Olá amigos do Degustando Vinhos! Antes do programa de hoje, queria anunciar que daqui a uma semana, sexta-feira, dia 24 de maio de 2024, às 8 da noite, farei um programa ao vivo, comemorando os 500 programas do canal. Degustarei esses três super vinhos aqui, farei uma vertical. Degustarei o Nicolas Catena 2010, 2014 e 2015 e darei as minhas impressões dos vinhos ao vivo. Fique agora com o programa de hoje. Olá amigos do Degustando Vinhos! Sejam bem-vindos a mais um programa, esse é um programa super especial. Ainda estou aqui na minha viagem voltando da Antártida e hoje resolvi gravar um vinho que eu já tinha comprado na Argentina, pensando em gravá-lo aqui, porque eu sabia que o navio ia passar aqui. O vinho de hoje é o vinho Cabo de Hornos, Sirá, Gran Reserva, ano 2022. E ali atrás temos o Cape Horn, ou o Cabo de Hornos, ou o Cabo Horn, em português, né? É Cabo de Hornos, que é o cabo que divide o Oceano Atlântico do Oceano Pacífico. É o ponto mais ao sul ali da Patagônia, que divide os dois oceanos. É um local bem pericrossão, um dos lugares mais perigosos do mundo. Eu vou abrir o vinho. Enquanto eu abro o vinho, curtam o vídeo. Se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos. Lembrando que temos vídeos todas às terças e sextas, às oito da noite. Também lembrando que temos aí vinhos brancos, rosês e outros vinhos às quartas-feiras, de duas em duas semanas. E também temos vídeos curtos que eu lanço nos finais de semana no Instagram, no YouTube e no próprio TikTok. Bom, a rolha dele é uma rolha sintética, não tem muito o que falar sobre ela. Vou botar o vinhozinho aqui, deixa a rolha cair. E aí eu vou fazer rapidamente esse programa, porque está muito frio aqui. Mais ou menos a temperatura daqui deve estar uns 3, 4 graus. Mas eu aguento de boa. Já fiz vídeos em locais mais frios. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre a Bodega São Humberto. É uma empresa vinícola que produz vinhos na Argentina e na China. Na Argentina ela possui duas unidades de produção. Uma na província de Mendoza, no distrito de Vistalba, da localidade de Lujan de Cuiu. E outra na província de La Rioja, no Vale do Aminga, no departamento de Castro Barros. Ela é uma vinícola que não é muito conhecida. Eu vi esse vinho sem querer no supermercado lá em Buenos Aires e resolvi comprá-lo porque eu passaria aqui no Cabo de Hornos. Essa montanha aqui, ali do lado também, horrível sempre o tempo aqui. Já é a segunda vez na minha vida que eu passo aqui sempre assim. Um mar muito feio, um tempo muito nublado e balançando muito o navio. A água da piscina está balançando muito ali. Bom, não vou falar muita coisa sobre a vinícola. Vou falar sobre esse vinho aqui, tá? Só vou falar sobre ele. Não tive muito tempo de preparar o programa. Cabo de Hornos, Gran Reserva. São quatro versões. Cabernet, Malbec, Merlot e Sirrá. São guardas diferentes dependendo da versão. Deem uma olhada na homepage. Não é muito completa, mas tem algumas informações lá. No Sirrá, 30% do vinho passa por barris de carvalho e tanques com chips de carvalho. Esse aqui pelo menos fala, ó, eu passo em chips de carvalho, tá? Pelo menos ele confessa. O álcool desse vinho é de 14,4%. Notas de prova do enólogo. Cor vermelha escuro profundo com tonalidade violeta e lágrimas intensas. Envoltor e densidade definidos. Apresenta grande corpo e estrutura com taninos doces e sabores de pimenta madura. Muito frutado com notas de compotas de ameixa madura e cereja. Longa persistência. Potencial de guarda. Fala de quatro anos. Eu acho que é um vinho de entrada. Um vinho mais simples e um vinho não muito conhecido. Notas de especialistas eu não achei. Esse vinho eu também não vi para vender no Brasil. Tem o Cabo de Hornos chileno, tá? Da vinícola, que é a vinícola San Pedro. Aquela mesma que faz o vinho Gato Negro. Mas esse Cabo de Hornos aqui eu nunca vi no Brasil. Não achei na internet. Na Argentina ele é barato. Custa cerca de R$16,00 mais ou menos. Que dá R$3.000. É um vinho de entrada, digamos assim. Apesar de estar escrito na reserva. Eu paguei R$16,00 no supermercado em Buenos Aires. E já vou gravar o vídeo o mais rápido possível. Porque está muito frio. Fique aí com um belo Cape Horn ali. Vou até mudar um pouquinho aqui. Vou mudar a posição. Porque agora está mais claro. Toda hora essa montanha aí. As nuvens passam em cima. Ela some. Depois aparece de novo. São essas ilhas aí. Todas aí que fazem parte do Cape Horn. Bom, vamos ver como é que o vinho se comporta aí. Cor vermelho rubim intenso. Olha, eu gostei do aroma dele em repouso. Um aroma mais frutado. Mas tem algum toque de baunilha, de carvalho. De tabaco aqui. Minha mão está ficando endurecida. Vamos dar uma aerada no vinho. Bom, bom aroma, tá? Um aroma que lembra um Cabernet Salveon chileno. Lembra um Marquês de Casa Concha. Um Série Ribeiras. Bem integrado, tá? Esse chip aí de carvalho. Eu acho, cara, importante. Vai que o resultado final é interessante do aroma, né? Eu não sou assim. Se o cara colocar que ficou em chip de carvalho, eu não tenho nada contra, não. Se alguém tem alguma coisa contra, tudo bem. Cada um tem a sua opinião. Mas se ele der um bom resultado, como eu estou vendo nesse aroma aqui, eu não me importo. Tem que falar só, né? Colocamos em chip de carvalho. Porque vai passar a característica do carvalho mais rápido. Bom, baunilha, tabaco, um pouco de frambuesa, ameixa, mais em compota. Uma fruta mais adocicada, né? Muito bom. Bem interessante. Até o sol está querendo sair. Esse Cape Horn é tão louco que até o sol às vezes sai. Está iluminando o mar ali. Pena que não dá para mostrar. No final, se estiver iluminando ainda, eu mostro. Bom, vamos colocar ele na boca. Bem legal o aroma. Gostei. Na boca, ele é um vinho leve. Fácil de beber. Tem um pouquinho de defeito do amargor. Taninos leves, tá? Uma acidez normal, um pouquinho mais baixa que o normal. Confirma mais frutas. Tem um pouquinho dessa madeira. Mas dá-se para ver na boca que é um vinho mais simples. É um vinho mais leve, mais fácil de beber. Tem gente que prefere, que gosta. Sem problema para quem gosta. Vamos de novo? O aroma está bem legal. Eu gostei do aroma. Mas na boca, ele mostrou ser um vinho mais simples mesmo. É um vinho mais frutas. É um vinho mais frutas. É um vinho mais frutas. Isso aí. Ligeiro, simples, tranquilo. Gostei do aroma dele. Na boca, ele se mostrou bem levinho. Calmo. Lembra aí aquele vinho, por exemplo, Latitude 33. Lembra aquele outro, La Linda. Quem gosta desse estilo de vinho, se for na Argentina, pode comprar esse aqui que vai achar interessante. A minha nota para esse vinho, eu dou nota para ele 88. É um vinho de entrada. É um vinho simples, jovem. Não é um vinho de guarda. Ele dura até quatro anos. Mas mostra muito bem o seu papel. Eu acho até que é um vinho bem justo. E eu compraria para tomar no dia a dia, na minha vida. Eu acho que é um vinho bem legal. Bom, fiquem aí agora com Cape Horn. Cabo de Hornos. Aqui a garrafinha do vinho. Cabo de Hornos. Cape Horn. Aqui tem um farol. Porque lá ali no cabo de Hornos tem um farol óbvio para auxiliar a navegação. Vou deixar vocês aí com uma panorâmica aí do Cabo de Hornos. É uma ilha não muito grande. Está ali. Ela começa por ali. E termina ali. Ali também tem umas ilhotas ali. Tudo isso aqui faz parte do arquipélago do Cabo de Hornos. É a divisão do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Um lugar perigosíssimo para a navegação. Um verdadeiro desafio aos navegantes que passam aqui. Já houve diversos casos de acidentes de navios. E o comandante explicou por que o mar é muito agitado. Imagina o encontro de dois oceanos. Sempre é muito instável aqui. É muito legal. Estou feliz por estar aqui pela segunda vez na minha vida. Eu agradeço quem assistiu esse programa especial. Peço que você curta o vídeo. Peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito. E peço que você divulgue o nosso canal para amigos, familiares e outros. Um abraço a todos. Direto do Cape Horn. Hein? Cheers! Cheers!